Eu vou te contar um segredo dos grandes investidores. Fala, Sniper! Beleza? Então, se você é um Sniper ou deseja se tornar um Sniper, já desce o vídeo aí, se inscreve no canal e deixa aquele like! Você sabe qual é a real importância da diversificação nos seus investimentos? Provavelmente você já deve ter ouvido o ditado popular, Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta! Pois bem, esse ditado resume muito bem o conceito de diversificação. Logo, o objetivo da diversificação é evitar que toda a sua rentabilidade esteja exposta ao mesmo tipo de risco de um determinado segmento do mercado. Afinal, por que está em um único ambiente quando é possível garantir presença em vários mercados para poder garantir uma rentabilidade superior e mais segura? A diversificação dos investimentos consiste em distribuir o capital entre diferentes ativos do mercado financeiro. Ela pode ser feita em apenas uma classe de aplicações, renda fixa ou renda variável, ou até mesmo você poderá alocar nas duas categorias. Você sabia que o termo diversificação surgiu na década de 50 através de Weng Markowitz? Não sei pronunciar corretamente, mas o nome vai estar passando aqui embaixo. Em sua teoria da carteira, ele mostrou matematicamente que os investidores não devem colocar todos os ovos na mesma cesta, pois o principal objetivo da diversificação de investimentos é alavancar os retornos e minimizar os riscos ao longo do tempo. Logo, esse é o segredo dos grandes investidores, que são os principais defensores dessa teoria. Mas Maurício, por que é tão importante fazer a diversificação dos seus investimentos? Mesmo se você fizer uma análise para o longo prazo, não é 100% de certeza que um determinado investimento será o mais rentável disponível. Por isso, torna-se arriscado investir todo o seu dinheiro em ativos da mesma classe. Por isso, é extremamente importante a diversificação e que a mesma seja realizada conforme o seu perfil de investidor, podendo com isso garantir uma rentabilidade acima do mercado ao custo de um risco totalmente controlado. Vou te contar o que aconteceu comigo esse ano, como exemplo. Eu tenho uma parte da minha carteira em fundos imobiliários e dentro desses fundos eu tenho uma posição em FIGS11, que é um fundo de shopping para quem não conhece. Acontece que no começo do ano saiu um fato relevante. O gestor e a administradora do fundo não realizaria mais a gestão desses ativos. Teve um impacto violento no mercado secundário. Minha posição nele chegou a desvalorizar cerca de 15% em questões de semanas. Entretanto, como minha carteira está bem diversificada, eu ainda estava com um ganho de 20% no restante da carteira. Agora você consegue entender o tão importante é diversificar sua carteira? Então, galera, é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, galerinha. Tchau!